Amanhã A canção que é minha preferida Nesse rio, sem andar na beira Desario essa cachoeira Trilha subindo a mata A vista que me arrebata Essa estrada me chamou Eu vou, caminho pro interior Essa estrada me chamou Eu vou, caminho pro interior Quaresneira se encheu de flores Já calcei o velho tênis Não tirei nosso botão da mochila Ter de novo sua mão na minha A razão porque andou sozinha Nem sei mais um sentimento Não vacila Escutei sua voz no vento Coração salta no meu peito Estou de alma lavada Não chove mais na minha estrada Seu olhar já me chamou Eu vou, caminho pro interior Seu olhar já me chamou Eu vou, caminho pro interior Eu vou, caminho pro interior Música Escutei sua voz no peito Coração salta no meu peito Estou de alma lavada Não chove mais na minha estrada Seu olhar já me chamou Eu vou caminho pro interior Seu olhar já me chamou Eu vou caminho pro interior Seu olhar já me chamou Eu vou caminho pro interior Seu olhar já me chamou Eu vou me chamou Eu vou caminho pro interior